E o técnico do comercial Eduardo Rodrigues, veja só o que ele falou após a partida para a nossa repórter Pamela Maranhão. A gente sabia da dificuldade que ia enfrentar, mas sabíamos também o desejo que nós tínhamos de conseguir a vitória. Até porque um campeonato, como sempre falo, um campeonato curto como esse, você tem sempre que estar pontuando, independente se você enfrentou um líder ou não. O nosso desejo é vir aqui e fazer um bom jogo como nós fizemos e graças a Deus conseguimos uma vitória. É bem verdade que enfrentamos uma equipe qualificadíssima, uma equipe com as suas qualidades, mas graças a Deus, Deus nos abençoou e nós conseguimos uma grande vitória. E você falasse também qual é que vem sendo a estratégia para conseguir parar esse carro. O comercial é a única equipe na competição que conseguiu fazer isso por duas vezes. Hoje, além de uma vitória, de ter feito eles saírem daqui derrotados, o primeiro gol sofrido na competição, são muitos números que vocês derrubaram só com esse resultado de hoje. Olha, a vantagem maior, creio, é que a gente sempre está se batendo, eu e o Hosto, nas competições. Então isso deve ter sido um ponto muito importante para nós, porque é um profissional de uma qualidade muito grande, o Hosto. É um estudioso do futebol, tanto que está aprovado aí o seu currículo e aqui no CAP também está fazendo uma belíssima campanha. Mas nós sabíamos que ia enfrentar esse grande profissional com essa sua grande equipe. Então nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente. E graças a Deus, Deus nos premiou e a gente conseguiu uma grande vitória diante de uma grande equipe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.